Esses fandangos É bem assim aqui no sul do meu país Perro de touro em rodeio, cavalo e povo feliz Só que essa gaita, gaitê, o rio grande falou Neste pedaço de chão que o Deus velho abençoou Enquanto ronca cordiona nos dedos de um tocador Previve a alma da história no gargão de um dançador E nas bailantas cê dança até amanhecer É na vaneira que se arruma um bem-querer Os verdes campos, como é lindo este vincão Mulher bonita e faceira, churrasco e bom chimarrão Toque essa gaita, gaitê, o rio grande falou Neste pedaço de chão que o Deus velho abençoou Enquanto ronca cordiona nos dedos de um tocador Revive a alma da história no gargão de um dançador Toque essa gaita, gaitê, o rio grande falou Neste pedaço de chão que o Deus velho abençoou Enquanto ronca cordiona nos dedos de um tocador Revive a alma da história no gargão de um dançador O prazer é o sol da história no gargão de um dançador No gargão de um dançador Com ação que o Deus velho abençoou É na vanação que o Deus velho abençoou Amém.